Sou maçoterapeuta, atendi um cliente com compressão na medula, está dificultando ela de urinar. O que você recomenda, Liliana? Interessante. Pensa, pensa em pontos, tanto da área da coluna que está fazendo essa compressão, então qual a região que está comprimindo? Provavelmente deve ser lombar, né? Porque na lombar tem os dermátomos que carregam, né? Que carreiam tanto para as pernas quanto para os pés. Imagina o que seja. Ou verifica, se pode ser sacrilíaca. Então o ideal é você saber qual a região que está tendo essa compressão. Você identificou a compressão? Beleza. Então coloca esse ponto lá, tá? Pra quê? Pra irrigar, pra estimular, pra avisar o teu cérebro do que está acontecendo. Aí, você vai trabalhar também pontos de bexiga, de uretra, tá? Se ela tem dor, se não. Então aí você vai pensando. Essa, gente, é uma visão da auriculoterapia neurofisiológica, tá? É claro que é muito mais que isso. Tem um passo a passo. Tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode. Que não tenho tempo para falar isso aqui, mas isso eu estou te dando dicas daquilo que você não pode deixar de fazer, tá? Não pode deixar de fazer. Então é isso que é importante, tá?